Cara, assista agora algumas filmagens que eu fiz na sacada do nosso prédio da virada do ano novo em Ribeirão Preto. Veja só! Que lindo! Maravilha! 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 E quem vai se tirar? Fiz o Fernando que era, não é? Amor, olha lá em cima, no céu Soltando uma bola Parada no céu, soltando os trens Olha lá, olha lá, olha gente, a bola parada Tá vendo o balão lá na frente? Sumiu Olha lá, ele solta Sobe e solta E apaga Isso é meio ET Gente, esse trem é meio parado, meio doido É o CT Olha lá, some gente Vem cá Olha lá Pra vocês também Não tem mais É o CT mesmo Ele tá alto, mãe Ele desce, ele sai de um e desce Pois é A gente piora ou não? Não, ele já reencarnou Morreu tem uns 4 dias Deu tempo de reencarnar É Gente, que lá não tá normal não, gente Olha lá, eles apagam, mano Agora já tá bem doido Pois é, ué Agora eu não sei porque Tô ficando tanto tempo assim Olha, tem o Mar Margot também É Mas é meio excelente É estranho, né? Engraçando Engraçando Um Enviado E Tô E Tô 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 Obrigado.